Oi gente, hoje eu to no meu jogo de um monte de gente quer comer, mas só aqui Vou botar o monstro, ele é muito surtador e legal O alho errou Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tiver de espírito, dois Ah, é o Deus do meu economical Está meio que você O que é isso? E aí, você tem que ver? É que sim, tá? É que sim, tá? Tchau, tchau, tchau. Tá com esse aqui? Ai, ai, ai. Vamos ver, tá? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. E aí, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. E aí,... Olha ali, não quer! blancápio! Ah, tá puro, vem atleta. Não quer tudo, caramba. Não quer tudo, não quer. Eu não sei o que é isso. É isso. Vou botar só pouco gente, porque ele não come muita coisa né, gente, para ele falar de que Eu não gosto de comer, eu não gosto de comer, ele não comecei, ele me cortou, ele me cortou? Eu vou pegar um bambuco Eu vou pegar um bambuco Eu vou pegar um bambuco Ele não gosta só de abacaxi Ele só quer comer com um bambuco Ele não gosta��니까 Vou pegar um bambuco Eu vou pegar um bambuco Esse bambuco super br impress esta grande O que é isso? Toma isso, toma isso, toma isso, toma isso Vamos botar no cogumelo, gente Só isso Pode ficar todo preto, gente Vamos botar isso, gente Vamos botar tudo, gente Vamos botar, gente Próximo Onde é o grito? Toma 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 isso, toma isso, toma isso Gente, deixa eu pegar com ele Vamos fazer um suco de laranja Aqui, ó É bom? De laranja? Gente, vamos mudar Tá menino Ó, ela é muito feia, gente Olha só pra ela Gente, olha só Ela é muito feia Ela só não gosta de laranja, mas ela não gosta Toma mais Ela gosta não Toma isso Toma isso Opa, deixei sair Bora Bora Por Tá do abacaxi Toma 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 Pronto, gente Pronto, gente Gente, eu acho que ela gostou Gente, vamos corta o macarranada Olha só Corta, 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 corta Tá do abacaxi Certo Tá bom É bom Ou então é isso, gente Espero que vocês gostem Deixa o like E beijão no coração Tchau, tchau Até os próximos vídeos Obrigado.